DJ P-Beats, DJ Xtreme, fudeu, bobo O vizinho reclamando, carai, que barulho é esse? O vizinho reclamando, carai, que barulho é esse? Ela fala, bate, bate, eu acho que está maltratando ela, bó Até que, até que, até que, até que, até que na parede Até que, até que, até que na parede Tá difícil pra dormir, ela não para de gemer Qual que vai ser, qual que vai ser, qual que vai ser Se a treta continua essa vezinha eu vou foder Qual que vai ser, qual que vai ser, qual que vai ser Tô ficando estingadão e a vizinha eu vou foder Tô ficando estingadão e a vizinha eu vou Esse é o DJ Xtreme, esculacha na putaria Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat DJ P-Beat, tá? Sou Mandela, porra Esse é o DJ Xtreme, DJ Xtreme Esculacha na putaria, utaria, utaria O vizinho reclamando, caralho, que barulho é esse? O vizinho reclamando, caralho, que barulho é esse? Faz uma hora, ele está trancado com a mamãe aqui no quarto Tá difícil pra dormir, ela não para de gemer Tá difícil pra dormir, ela não para de gemer Qual que vai ser, qual que vai ser, qual que vai ser, qual que vai ser Se a treta continuar essa vezinha eu vou fuder Qual que vai ser, qual que vai ser, qual que vai ser, qual que vai ser Tô ficando estingadão e a vizinha eu vou fuder Tô ficando estingadão e a vizinha eu vou Esse é o DJ Xtreme, esculacha na putaria Coitado daqueles que desacreditaram do P-Beat DJ P-Beat tá, só manda ela porra Esse é o DJ Xtreme, DJ Xtreme Esculacha na putaria, utaria, utaria, utaria Acho que a gente tá maltratando ela E nós, olha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.